Vasco Movimento Dia procurando reforços Volante e atacante São alvos do gigante da colina A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo Vamos falar também sobre a volta de Orelhano E olha, os torcedores já observaram Que o jogador tá mais fortinho E a gente vai trazer essa informação aqui pra vocês E a dúvida Andrei vai pro jogo ou não vai? Vamos trazer aí a informação sobre essa possível Desfalque ou não do Andrei Isso e muito mais A partir de agora No nosso comentário, Léo Vascaín Salve, salve, vascaínos e vascaínas Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal Muito obrigado Muito obrigado pela moral dos membros do canal Também que nos ajudam financeiramente A você que tá chegando pela primeira vez Seja muito bem-vindo Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião Tudo que envolve o Vasco está aqui E é um prazer imenso ter você junto com a gente Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora O Vasco já está de volta A preparação E hoje teve uma surpresa Uma surpresa grata Na verdade ele já tava treinando Quem tá acompanhando o nosso comentário Sabe que eu tô falando aqui há algum tempo Que o Orelhano tava liberado desde a semana passada Foi a opção aí Não levar ele para o jogo contra a equipe do Flamengo Mas como você tá vendo aí nessa imagem Olha o menino pegou o shape Tá tomando umas creatinazinhas aí Eu zoei O rapaz tá forte Tá voltando aí o nosso Luca Orelhano E a gente tosse Pra que o jogador volte melhor A gente já viu que ele já ganhou o corpo aí Massa muscular Já tá mais fortinho Mas enfim Vai ficar aí por decisão do Despe E também da comissão técnica A utilização dele ou não na próxima quinta-feira Robson também foi liberado Tá aí Pode voltar ao time do Vasco da Gama Lembrando que na última segunda-feira O nosso Miranda também voltou ao banco de reservas Depois de ter tido um estiramento na perna Agora o Vasco só tem aí na transição O Riquelme Que passou por uma cirurgia Tá em transição Em breve deve voltar aos campos E o Deluca Que vai passar por cirurgia em breve Também tá fora São os desfalques do Vasco Neste momento Olha Dia movimentado hoje Vasco movimentou o mercado aí Foi em busca de um volante A gente já disse aqui Que o Vasco vai buscar um volante E segundo informações da galera do jornal O dia Vene Casagrande trouxe essa informação O jogador do Boca Juniors Que tá emprestado aí O time da Turquia Não vou falar o nome do time Porque é um nome complicado Me perdoem Mas a galera que já viu aí As matérias Viram aí O Girespo Me perdoem Não vou saber falar esse nome Mas O Yormann Campuzano Um jogador Volante Colombiano Inclusive foi na última vez aí Convocado para a seleção da Colômbia Tá emprestado a esse time Turco Com opção de compra Ao final do empréstimo No junho de 2023 É um dos nomes que o Vasco buscou aí Para contratar Essa informação do Vene Casagrande Confirmada por alguns dirigentes do Boca Juniors É que o Vasco procurou aí o Boca Para começar uma negociação pelo jogador A negociação é tratada Como o Vene também disse De forma ainda Um pouco embrionária Mas uma negociação complicada Porque tem que pedir a liberação do Clube Turco O Clube Turco pode sinalizar aí Com a possível compra do jogador também Já que eles têm a opção de compra Enfim É uma negociação que precisa de conversas aí Entre as três partes Mas nesse momento O Vasco buscou aí a situação Com o Boca Juniors Para trazer aí o Campuzano Eu não acompanhei muito o jogador Fui bem sincero Quando eu conheço um jogador Vem aqui da minha opinião Não acompanhei o jogador Colegas que eu vi falando por alto Dizem que foi um jogador Que pareceu muito bem Lá no Deportivo Pereira Não foi tão bem assim no Boca Juniors Foi muito irregular Está sendo emprestado ao futebol da Turquia Tem algum tempo que eu não acompanho O futebol da Turquia Então também não acompanhei ele Nem o time dele, muito menos Então não sei como está a situação do jogador Mas é um nome que o Vasco busca Hoje, se eu sou o Vasco Lá no Boca Eu ia buscar o X Fernandes Que é para mim um grande volante Que daria certo nesse estilo de jogo do Vasco Mas não tenho muito o que dizer Sobre o Irmã Campuzano Sei que vocês vão perguntar Léo, como é esse jogador? Ele é bom ou não é? Não sei Não tenho essa informação Não acompanho ele Mas assim que eu conseguir Ter alguma informação mais concreta Eu trago aqui para vocês Outro jogador E aí a informação do nosso amigo Marcos Jacobson Inclusive se inscreva no canal do Marcos Lá no Detetives Vasco caindo O cara bota para lá Foi procurar informação Lá no Defensa do Esporte Sobre Matias Abaldo Que a gente falou Semana passada Vocês lembram disso? Que eu falei Olha o Vasco tem interesse No atacante Em ponta direita Que foi um dos destaques do Uruguai Na Sul-Americana Sub-20 No Sul-Americana Sub-20 É um dos destaques Da equipe Do Defensa do Esporte Dezoito anos E Marcos apurou Juntamente aí Com o presidente do clube Que foi feita aí Uma proposta do Vasco Como a gente já tinha dito Foi recusada em primeira mão E com isso agora Continuam as conversas A gente soube hoje também Que houve uma contraproposta Do Defensa ao Vasco Ainda não há uma resposta Concreta do Gigante Se vai aceitar ou não Mas esse movimento do Vasco É bem claro É o Vasco buscando Trazer jogadores mais jovens Jogadores que estão Se destacando no continente E aí lapida esse jogador E coloca no profissional Para depois futuramente Vai vender Porque são jogadores de qualidade Mas o Vasco está se mostrando aí Como o Benfica faz lá em Portugal Vai buscar esses meninos Mais jovens aqui no Brasil Futebol Sul-Americano Incompleto aí Traz esses meninos Vai lapida Coloca depois no seu profissional E depois vende por um valor Trato cinco, seis vezes mais Do que foi comprado Mas nesse momento O Vasco ainda não acertou A contratação Porque o Defensa Esporte Enviou a contraproposta E até o momento Que a gente fechou essa matéria Aqui no nosso canal Comenta Leo Não houve ainda Nenhuma confirmação De que se o Vasco Aceitou ou não Se mandou outra proposta Para a equipe do Defensa Esporte Mas é um bom jogador Só acho que hoje não tinha Acho que ele não viria Para ser titulado o Vasco Jogaria ali na posição do PEC Mas eu acho que é o Vasco Olhando para uma movimentação futura Para um jogador Que a gente possa ter no futuro Lapidando jogador de qualidade Ele possa render ainda mais No Vasco da Gana Então essa para mim é a ideia Do Vasco Olha Há uma dúvida muito grande Sobre Andrei E agora eu vou explicar A vocês o que é que está rolando Andrei foi expulso No jogo contra o Ituano Todo mundo lembra Aquela expulsão Que fez o coração Do torcedor Vasco E não ficar Meio pequenininho Depois daquela expulsão Contra a equipe do Ituano Ele não cumpriu Por quê? O campeonato brasileiro Da Série B Acabou ali Só que Em outros tempos A CBF Colocava o jogador Para cumprir Na Copa do Brasil Ou no primeiro jogo Ligado A CBF Que fosse organizado Pela CBF Para cumprir Está rolando Uma divergência Nas informações Uns dizem Que ele não vai Poder ir para o jogo É o que eu também Sabi Eu sei Nossa amiga Emerson Rocha Trouxe a informação Que ele pode ir Que ele está apto Porque ele foi para o julgamento E não foi julgado Enfim Geralmente Quando tem Esse tipo de situação O jogador cumpre No primeiro jogo Organizado pela CBF Que ele participa Isso também acontece Na Comebol Mas Pode ser que o futebol brasileiro Vire como é o futebol argentino Que os caras pedem anistia E o cara tem anistia Mas eu já vi também O time se perder em conta Por causa dessa interpretação Do regulamento Vamos ver Vou solicitar aí Algumas perguntas ao jurídico Para ver se o jurídico do Vasco Responde Para saber se o jogador Está apto Ou não Para esse jogo Contra a equipe Do ABC Porque Até onde eu sabia Esse jogador Não teria condições De jogar Contra a equipe Do ABC Mas Do jeito que a CBF está Muda o regulamento Muda tudo Pode ser que tenha mudado De novo Então é isso Tamo junto Aquele abraço Saudações as caínas E até a próxima Valeu